Hoje eu estou na confluência das avenidas Santo Amaro com Adolfo Pinheiro, aqui na zona sul de São Paulo. Junto comigo, o bandeirante Borba Gato em pessoa, essa estátua gigantesca aqui atrás de mim, foi inaugurada em janeiro de 63, obra do escritor chamado Júlio Guerra. Essa estátua é tão grande que no meio dela, para sustentar ela tem dois trilhos de bunde, é um negócio muito pesado. É legal porque é uma técnica totalmente diferente, que é uma estátua em três dimensões, coberta com pastilhas de mosaico, é muito bacana, você tem que olhar de perto para ver esse efeito. Ela é muito polêmica também, porque tem gente que acha ela horrível e tem gente que acha ela tradicional. E além disso, aquela velha polêmica dos bandeirantes, os bandeirantes que eram os malvados da história, que a gente sabe que não é bem assim. Só que tem mais um fator que as pessoas ainda surtam, porque a estátua é um símbolo do poder. Por quê? Dá uma olhada aqui, eu tenho aqui alguns bordados da guarda civil, olha só, o bandeirante com a arma igual ao barba gato. Aqui o brasão da polícia militar, o bandeirante também. E aqui no brasão de São Bernardo do Campo, mais interessante ainda, é de um lado o bandeirante com o trabuco e do outro o índio. Então assim, esses são símbolos de poder paulista e que são questionados por uma parte da população. Então essa polêmica em torno do Borba. Eu convido você a vir visitar o Borba pessoalmente, que é muito legal, é uma estátua que vale a pena ser vista. E além de vir visitar, você também pode continuar curtindo o nosso canal e emitindo suas opiniões nos comentários. Ok? Até a próxima semana com outro Passado Presente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho